Tá moiado, tá moiado. Choveu, choveu. Deve ser aqui a Barranqueira, né? A Barranqueira aqui do Patos de Minas. Bom dia, bom dia, Arada aí pra todo mundo. Choveu, mas agora tá garoandinho. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Madrugada fora, agora é... Boa tarde, deu 12h59. Descambiando aqui pra baixo, tem que ficar esperto que tá moiado descindo aí. Descer de boa, tranquilo e carmo. E esses cones aí, por que será, né? Tão roçando a beirada aí. Tão roçandinho a beirada aí, né, meu povo? Descer na cartela aqui, né, meu povo? Tão roçando o sinal, fica periguloso. Capir, tá um pouco aqui. Pra vocês verem como é que tá o dia hoje. Dia 16, né? 16 do 2 de 2024. Deixando um salve aí pra galera tudo aí do Patos de Minas. Filios do Porto. Viu o suposto? Tudo a rapaziada da oficina que trabalha. Todo mundo que acompanha aí. Onde foi o vídeo, né? De A a Z, pra não esquecer do C. Né? Escampar o descidão que desceu. Desceu do descidão que da... Do... Patos de Minas Hoje o Patos está molhado O céu está cinzento, está chovendo Mas dá para ver a cidade lá no fundão Vamos ver até onde consigo tocar hoje Passar pelo menos um pedacinho do sábado lá em casa Depois eu tenho que sequenciar a viagem lá para o Farroupilha Não sei que eu saia segunda, não sei o que eu vou fazer da vida Vamos ver onde chegar o calendário Deixar o calendário correr para nós ver Não molhou cem por cento o asfalto Molhou e está enxugando Aí que fica perigoso, fica liso Então a roça de milho do lado aqui Aqui é um tufo escuro Capitário do milho, milho Vídeo renovado Vídeo renovado Olha o gatão, está sorto aqui na Na palhada Então tu dá uma cercada assim Tipo cerca elétrica, né Dividir os coxetes Tá gordo, boizalhado aí Os gatão Presidente Olegário, João Pinheiro, Brasília Com acesso e se quiser ir Aliança do homem com a terra Caminhão usado aí Caminhão que tem aqui no Par de Minas Aqui na Terena Olha que filão Filão de caminhão Caminhão que liga aí, está vendo? Escureceu o negócio E a imagem já ficou um tanto quanto escura agora Patos de Minas Guamaranha Patrocínio Berlândia Tudo no sentido, né? Vai Quando vai ficar meio murcho de assunto aí A imagem vai correndo sorteio Tá chovendo aqui pra esquerda Grosso Se quiser acessar Patos de Minas Lagoa Formosa Vocês viram aí, né? Posto Patão Pessoa na grande lá no posto Caminhão, né? No pátio do posto Estão me observando aí Pra vocês irem de caminhão Nas marginais Olha a carretona nova Ou não é nova? Carretona nova Não é nova Nem sei É, meu povo Hoje tá bom pra mimir Hoje Hoje tá bom só pra mimir Né? La Brescia Gaúcha O restaurante que tem lá na direita Mesma banda da Scania E vamos que vamos Moiano Tá dando uns pinguinhos de leve Mas não tá em grossa chuva Mas Chovendo meio que pareio, né? Meio que pareio Meio intercaladamente Dá uns pancadão Depois para Né? Escanham Escanham Fica perigoso, ó Molhado seco Molhado seco Seco molhado Molhado seco Aqui não choveu tanto Mas é pra trás E peguei chuva, hein? Peguei chuva Largado pra trás, hein? Olha o radar O pessoal tá O pessoal tá Tá roçando a beirada, hein? Vocês ficam dormindo no ponto Pra vocês verem, cachorrado Fica perigoso Fica perigoso Ó, lá Entrou na frente do caminhão É, louco Olha lá, olha lá Fica louquinho, né? Já Já se atropelado, né? Tão de daninhas As cachorradas Corrado Deram uma roçadinha Aí pra dar uma clareada, né? Não clareou muito não Tá brusco O lonhãozão Aí tá harto É, meu povo Vamos ver Então, né? Chegamos hoje Pra fazer Diminuir Rio Paranaíba Paranaíba O alto Paranaíba Sobe ali pra cima Na 3 5 4, né? Essa cabeceira de ponte Tá pra lá andando Vou gravar um vídeo aí Porque daqui a pouco mais Aí vai chegar na tarde Não deixa eu clarear o tempo Pra gravar Não clarei Não clarei pro escuro Não é clarei pro escuro Não é clarei pro escuro mesmo Né? Choveu a tensão Mil por cento redobrada, né? Questão de freio Não tem distante segmento Não tem distante segmento Aquele acidente lá em Montes Claros Que eu comentei no vídeo anterior Uns vídeos anterior Tava chovendo no momento Tava chovendo no momento Escorrega Estão quase chegando na rodoviária federal Polícia rodoviária Polícia rodoviária Rancorizado que passa aí Quem passa certo Passa tranquilo Quem passa aí com Sei lá Com peso Alguma coisa aí Tem que A fiscalização amedronta Já fica veiaco Né? Vai deixar uma viatura de cada lado Só pra enfeitar aqui É, deve ser hora de almoço Três e dez Duas horas de almoço Né? É, meu povo Tamo rasgando o mapa Em busca do Rio Grande do Sul Passando aqui no No Minas Gerais Sentindo aí O Cerrado Mineiro, né? Salve e abraço Pro pessoal do patrocínio Enfim Pra todo mundo Do Triângulo Mineiro Tá bom? Todo mundo aí do canal Reforça os likes aí Quem Que acompanha Que os likes tão fracão aí Não tão jogando Nosso videão pra cima Pra Pra abrangir aí O mapa Tá meio devagarzão E reforça os likes aí Pra quem Entre aí Que gostou Dá um positivinho Pra cima Ou pra baixo Tudo vale, né? Depende do gosto Do agrado, né? Reforça os likes Confira aí As inscrições Ver se tá inscrito Mesmo ou não Que o YouTube Tava com uma frescura Dessa De Desinscrever As pessoas aí Daí Ver se o sininho Tá ativado De notificações Pra quando cair Vídeos novos Tá sendo aí Avisado Vocês aí, né? Quem que Gosta de acompanhar aí A vida do extraveiro A vida do A rodagem aí Do Do J. Fernandes No lugar Que nós Vamos Trabalhando E gravando Pra vocês que estão Acompanhando Tá bom? E tá escurecendo Acendinho, meu povo Ó De frente Que que Alambique Alambique Tá chovendo Lebron Lebron Alambique A carchaça Direto da fonte Ah, não é? É da fonte É, meu povo Legal gravar Quando o tempo Tá bem limpinho Né? Mas hoje Tá escuro É escuro Tá brusco É Tratorão Mudando de lugar Vixe É Vocês viram Como é que funciona Três Eixos Na carreta De trás Aqui Que que Esse é Um bitrem Estiçado Com bitrem Estiçado Com bitrem Com a plataforma Sei lá Cheio de caminhão Negócio Que o pessoal Já Mexendo Com o virado Aí Com a merenda Né? Estão aqui No armazém Bão também Só não é bom Ficar na fila Só olhando Esperando Esperando a vontade Dos outros Tudo que você Vai fazer Tem que esperar A vontade Dos outros Né? É pra acabar Né? É bicho Véi Jogando Os outros No mato Lé? É pá Assustou O galdero Ali Eita Afaxou Nem Não enxergou Não Assustei Até os seis Aí Né? Nem eu Não deu tempo De sair direito O outro Lá Vuou Pra Braqueira Pra lá Passaram Pro meio É louco Matador De onço Tá Sorte Pra Todo Lado Até Eu sei Se ficou Assustado Aí Né? Assustarei Tempo Tá Escuro Pra Banda Da Esquerda Aqui Meu povo Tá Escuro E O Vidião Tá Escuro Aí Também Com certeza Alguém Falar O Vidio Tá Escuro Tempo Tá Brusco Tô Deixando Levar Até Um Pouquinho Pra Vocês Vê Um Não Sei Se Ali Na Frente Então Colocaram Ali Deu Sinalizado Melhor Na Entrada Da Serrinha Ali Deixa Levar Até Na Final Pra Vocês Vê Que Deu Modificado Acho Que Eles Vão Implantar Lombadas Ali Pelo Jeito Na Entrada Da Serrinha Ali Depois Do Radar Acho Que Eles Vão Colocar Lombada Se É Colocar Acidente Aqui Né É Do Pra Dar Não Sei Se Já Deu Pra Trás Acidente Mas É Sujeito Agora Deu Melhor Adinho Acho Que Vão Colocar Lombada No Cruzamento Devido Pessoal Que Entra Aí Beleza Meu Pou Fica Um Deus Vocês Querem Ver Como É Que Tá O Tempão Pra Cá Pra Lá De Cá Tira Do Coisa Pra Cês Verem Vocês Querem Ver Como É Que Tá O Tempão Ali Vou Tirar Aqui Só Pra Cês Verem É Balangar Como Que Tá O Tempão Pra Lá Nuvens Baixas Né Pegar Um Subidono Que Por Isso Que Eu Tirei Subidono Aqui Daí A Velocidade Tá Aí Ó 40 40 Né E Vamos Que Vamos Aí Fiquem Com Deus Que Deus Abençoe Hoje Eternamente Todo Mundo Vai Lá Chuvando Lá Ó Chovendo Cabana Chovendo Largado Choveu Pra Cá Mas Já Enxugou Tá Bão Fiquem Com Deus E Até Próximo Até Logo Tchau Tchau E Fumo Tudo Junto